Música Olá, começa agora o Câmara Informa. Confira nossos destaques. A audiência pública discutirá atual cenário do Hospital São João de Deus. E ainda, alunos do projeto Cidadão do Mundo acompanham a reunião ordinária. As comissões de Justiça e Saúde, por meio de seus presidentes, vereador Marcos Vinícius e vereador doutor Delano, enviaram o requerimento CM33-2013 ao presidente da casa, com o objetivo de requerer uma audiência pública no dia 30 de setembro de 2013, para discussão e esclarecimento da atual situação do Hospital São João de Deus, a Fundação Geraldo Correia. Eu tenho falado que o Hospital São João de Deus é um dos maiores patrimônios de Divinópolis. Se é um patrimônio, tem que ser preservado. É um hospital que atende pelo SUS o único da cidade. São milhares de procedimentos a cada dia. Milhares de pessoas de Divinópolis e de toda a região centro-oeste. Agora, há informação de um rombo que passa de 100 milhões de reais, salário de 50 mil reais, retiradas de 100 mil reais. Meu Deus do céu! Nós precisamos ter transparência. A gente respeita o dinheiro público, respeita a população divinopolitana, respeita a população do centro-oeste, não tão somente como paciente do Hospital São João de Deus, mas com pessoas que colaboram, que comparecem, sempre que são chamadas para ajudar nessa importante instituição. Então, no dia 30, essa audiência pública vai contar com a participação do Ministério Público. O que os promotores estão fazendo? É caso de intervenção? É caso de uma auditoria? Quais são as responsabilizações cíveis e criminais que já se deram? Então, tudo isso nós precisamos saber. Mas, além disso, é garantir, assegurar a continuidade do funcionamento, do atendimento do Hospital São João de Deus. A audiência pública é aberta para todos, vai ter representação da Prefeitura Municipal, dos deputados, da Secretaria de Estado da Saúde, enfim, toda a sociedade, junto com o Ministério Público, discutindo o salvamento, a salvação do Hospital São João de Deus. Oito alunos do primeiro ano do segundo grau da Escola Roberto Carneiro acompanharam os trabalhos da 52ª Reunião Ordinária, realizada nesta quinta-feira, 5 de setembro. A visita faz parte do projeto Cidadão do Mundo, que é desenvolvido há oito anos pela Instituição de Ensino, que tem como objetivo desenvolver o civismo, estimular e integrar os jovens à comunidade. Dentro do projeto, os alunos deverão cumprir uma carga horária de visitas ao legislativo de 20 horas e apresentar relatórios semanais com os principais aspectos observados por eles durante os acompanhamentos. Acho que ainda é cedo para a gente ter uma noção, sabe? Porque é a nossa primeira reunião, então, para ter uma opinião fixa sobre a reunião, eu acho que ainda é cedo, mas a gente vai formar uma opinião e os nossos relatórios vão estar sendo postados no blog do projeto Cidadão do Mundo. Em relação ao projeto, eu acho importante para manter...